Ação fraterna, amiga, a todos vocês, que Deus abençoe, derrame bênçãos e graças na sua vida. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos, quantos se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, Paizinho do Céu, e pedimos o mais precioso dom. Qual o mais precioso dom? O Espírito Santo. E por isso, com confiança, dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino. E afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. Enviai do céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Que ele chegue ao coração de cada um de nós. E assim sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E pedimos a intercessão da mãe, a mãe de Jesus. Jesus nos la deu como nossa mãe. Querida mãe, mãe da misericórdia. E com São Francisco nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial. Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo. Esposa do Espírito Santo. Rogai por nós, Mãe da Misericórdia. Com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu, todos os santos, junto a vosso Santíssimo, edileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E nós, com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz e com ele dizemos, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se no coração amoroso de Jesus, dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus. Senhor Jesus, confiamos em vós, colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. E pedimos a vossa benção. Abençoai cada um de nós, abençoai nossa família e abençoai os alimentos que vamos receber de vossas mãos misericordiosas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus, permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. Que Deus abençoe. Que Deus proteja todos, cada um de nós, você, sua família.